Sou Josiã Barbosa, candidato a deputado estadual. Estou aqui não só para pedir o seu voto, mas para afirmar que não compro o seu e, acima de tudo, não vendo o meu. Não seja você o responsável pela falta de educação, segurança e a formação futura dos seus filhos. Sou Josiã Barbosa, candidato a deputado estadual, com o número 36222. Federal Antônia Lúcia 2020, para governador Mácio Bittar 45. Senado Gladysson Cameli, 111, no dia 5 de outubro, seja consciente, vote democraticamente.